Oi gente, tudo bem? A época dos dendróbios, as orquídeas olho de boneca chegou e a gente está com lindos dendróbios aqui no Orquidário. E eu fiz um vídeo super especial mostrando eles para vocês. Então se você ainda não viu, o link vai estar aparecendo por aqui, corre lá que você vai adorar. E no vídeo de hoje eu vou dar várias dicas e também algumas curiosidades sobre essa espécie tão legal e tão grande, gente. Vocês sabiam que o dendróbio é o segundo maior gênero de orquídeas? Tem mais de 1500 espécies, gente. E o primeiro é a Bulbophyllum, pessoal. Muito interessante, né? Então vamos lá. Vamos começar com as dicas de cultivo, gente. Dendróbio, olha que lindinha. Dica muito importante. O dendróbio gosta de ficar em local claro. Então sempre procure deixar ele no local mais claro da sua casa, do seu quintal ou do seu orquidário. Mas aquela dica que eu falo sempre, pessoal, e não canso de repetir, porque tem vários doidos na internet que falam que tem que pôr orquídea no sol. Gente, orquídea não precisa de sol. É luz indireta, tá bom? Luz indireta. Não põe orquídea pra tomar sol direto, por favor. Não faz isso com a coitadinha. Luz indireta, local bem clarinho, com luz indireta. Beleza, gente? Outra dica super legal do dendróbio é que ela é uma orquídea epífita. Vou fazer um vídeo pra vocês explicando sobre isso mais pra frente, tá bom? O que é orquídea epífita. E que são as orquídeas que vivem nas árvores. Então, gente, ela se adapta muito bem em toquinhos. Você pode cultivá-los no toquinho. E se for cultivar no toquinho, tem que molhar todos os dias. Beleza? Você também pode cultivá-los nos vazinhos. Vazinho de plástico, barro ou cachepozinho de madeira. Aí pode molhar de duas a três vezes por semana, dependendo de onde você mora. Em relação à região, a dendróbio, ela se adapta em todas as regiões do Brasil. Então, não importa onde você more, ela vai ficar muito bonita aí na sua casa. Beleza, gente? Então, continuemos. Uma coisa muito, muito importante da dendróbio é o quê? Que eu vi que muita gente tem dúvida. Larissa, o que é essas manchas e essa folha amarela que tá acontecendo com a minha dendróbio? Gente, isso é o ciclo da dendróbio. É super normal. Ela dá o broto. Vou até pegar outra aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui. Tá vendo? Ela tem esse broto principal que vai dando outros brotos. Ela dá o broto, dá os botõezinhos. Esses botõezinhos já estão bem gordinhos. Mas quem lembra da dendróbio acompanhada bem pequenininha, ela vai dando assim, ó, saindo do broto. Aí, gente, ela vai pintando as folhas. Vocês podem ver que todas as minhas aqui já estão pintando, ó. Vai pintando, vai pintando, vai caindo. Olha isso aqui. Sem folhinha nenhuma. Cai todas as folhas. Pra quê? Pra mostrar a flor, né? Então é isso, gente. Essa é uma das coisas principais pra você saber sobre a dendróbio. Ela derruba todas as folhas pra mostrar a flor. Isso é super normal. Não é doença, tá? Uma outra dúvida que eu vi que vocês têm é sobre a época de floração. E a época de floração do dendróbio, ela é bem grande. Ela é entre junho e setembro. Dependendo do cultivo, até em outubro ela costuma dar flor. Mas a época principal é agora mesmo, no período do inverno. E sobre adubo, gente, vocês podem usar tanto floração quanto o bocache. Sendo que quem coloca em toco, o bocache é super legal. E uma dica bônus pra vocês é que quando vocês forem, vocês que cultivam dendróbio, estaqueia o bobinho do dendróbio, estaquear, eu vou deixar um vídeo explicando como faz isso aparecendo aqui pra vocês na tela ou na descrição, é colocar essa madeirinha aqui. Tá vendo por quê? Olha a diferença de uma dendróbio sem estaca e de uma dendróbio com estaca. A constaca tá dando as flores no lugar tudo certinho, não tem risco de cair. Comparação a essa aqui, ela poderia, por sorte não, mas ela poderia ter quebrado esse broto, que é muito triste, e ela fica toda desengonçada e pode dar as flores tudo pra baixo também. Então a dica é essa, gente. Lá pra maio, como a dendróbio começa em junho, a da flor, coloca uma estaquinha no bubo que você vê que é o principal, coloca uma estaquinha, deixa ela firminha que ela vai dar as flores lindas pra vocês. E, gente, vocês sabiam que a dendróbio vem da Ásia e do Havaí? Que sortuda, né? Aqueles lugares lindos. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. E aí E aí